Perto Quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior Não há Que me render E Te adorar Tudo que há Em mim Quero Te ofertar Mas Ainda é pouco Eu sei Se comparado Ao que Ganhei Não Sou apenas Servo Teu amigo Me tornei Te louvarei Não Importam As Circunstâncias Adorarei Somente Somente a Ti Jesus Eu Quero Perto Quero estar Junto Junto Te adorar Te adorar Tudo Ganhar 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 Não Em Te adorar Te adorar Te adorar a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, Tu és o meu amado, somente a ti, Jesus Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Glorifiquem Glorifiquem ao nome do Senhor Eu Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Oh, Deus A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Oh, cate Liga no santo Oh, no santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença Oh, então adora o nome dele Vai, querido Oh, liga tua voz Isso, adora, adora, adora Te adora, adora Large Senhor Senhor da nossa vida Cante, diga no santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me dá Ai tua presença é o meu prazer É o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 O santo, o santo dos santos Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta Só tua graça Só tua graça me basta Diga só tua graça Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Aleluia Traz o meu prazer, Senhor Aleluia Aleluias Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou Caio por terra, todas se cumpriram Simônio Amém Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é Homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Sempre atentos E permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã E os teus ouvidos É Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é Deus que não é hora Entrar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei que muda por mim Seus planos Seus planos Não podem ser Usados Minha esperança Estar Nas mãos O grande Eu sou Teus olhos Vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é hora Entrar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é hora Entrar Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Glória a Deus por isso Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Restitui Leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus clarejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma No tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui Eu levo a mim Eu levo as minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Eu quero Eu quero Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui Eleva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor As vezes nós achamos que o fato de Jesus estar presente A gente pensa que as coisas tem que se resolver imediatamente As vezes parece que o tempo de Deus não é o nosso tempo E definitivamente não é o nosso tempo A gente age pelas horas que o relógio nos informa Deus tem o tempo perfeito Ele tem o tempo cairós Pode ser que falaram ao teu ouvido Ou ao seu coração Como disseram para Jairo Pare de incomodar o mestre Não adianta mais clamar Porque não tem mais jeito A tua filha já morreu Talvez você olhe para as situações ao teu redor e pense Ah, eu acho que não tem mais jeito As coisas não vão mudar Não vão voltar a ser como eram É verdade Não vão voltar a ser como eram Porque serão melhores Porque Jesus está presente E no tempo certo Assim como ele disse para Jairo Ele diz para você Não temas Crê somente Ouça o que o Senhor te diz Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar para quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só para impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente para operar Com os olhos da fé comece a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é para desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Para você Ainda tem vida aí E vai voltar Para viver Existe vida aí A última palavra na tua vida Quem tem é o Senhor Querido Não importa o que dizem Ao teu redor O que importa É o que a palavra do Senhor Declara Oh yeah Eu vou mostrar para quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só para impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Para operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é para desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Para você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma O teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é para desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Para você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Oh, yeah Existe vida aí Creia tão somente Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Amém. 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 não vai se abrir só parece sei que não estou só e o que dizem sobre mim não pode se frustrar ou venha venha em meu favor e compra em mim teu querer Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível impossível ou ele está aqui o Deus do impossível ele segura em tua mão Deus do impossível te fortalece Deus do impossível e quando tudo diz que não ele diz que sim o Deus do impossível o Deus o Deus te fortalece Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. Se a tempestade me alcançar e me faz andar sobre as águas. Ele é o Deus da tua salvação, querido. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É o Deus da minha salvação. ols iser. Perda a Tua voz, oh, cante Aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a cor lá pra respirar E me faz andar Sobre minhas mães Tu és Senhor Tu és o Deus És a minha salvação És o meu nome Minha Paixão Minha canção E o meu O meu nome Pode ser que isso aconteça Mas a mão do Senhor Deus Porque as vezes é assim querido Parece que estava longe Mas eu e você nunca estaremos Longe o suficiente Ele nunca estará longe de mim De você A gente vai estar sempre ao alcance Da mão do Senhor Eu não sei Como está sendo Como está sendo E a mão do Senhor Se o mar Se o mar Cante isso Cante isso Cante isso Para você Cante isso Para a tua alma Diga Tu és O Deus Deus Da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa diga comigo aleluia 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Ah, Deus, sempre foi pela Tua presença, Senhor Sejam todos os meus dias sempre pela Tua presença Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Quero entrar em Tua presença E esconder em Ti, Senhor E ser achado por Teus olhos, Deus E ser achado por Teus A fumaça meックam E ser achado por Teus E ser achado por Teus Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu Tua presença é o meu prazer Quando tudo se vai, é Tua presença que fica Quando as luzes se apagam, é Tua presença É a Tua presença, e é tudo o que eu quero No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Oh, 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 oh